Música O ex-presidente Lula disparou para 37% na última pesquisa do Ibope E isso é muito, mas muito preocupante Lula com 37% significa um risco real e um risco bastante iminente de vitória no primeiro turno Mas peraí Fim, o Lula não pode disputar a eleição porque ele foi condenado na segunda instância Correto, ele não pode disputar a eleição porque foi condenado na segunda instância Mas o crescimento do Lula mostra algumas coisas e algumas indicações bastante preocupantes Primeiro, que mesmo depois de preso, mesmo depois de todos os escândalos de corrupção Ele ainda continua crescendo, aliás, mesmo depois do início da campanha eleitoral e do início dos debates presidenciais E outro ponto é que quem quer que o Lula apoie vai receber boa parte dos seus votos É claro que o Lula não vai conseguir transferir os 37% para o Haddad Mas boa parte vai sim ser transferido e quando você faz um cenário ali sem o Lula O Haddad bate seus 15%, sendo que a propaganda na televisão ainda nem começou Então muito voto vai ser convertido no Haddad Existe um risco real de que no segundo turno o PT vence essas eleições com o Haddad Se o Lula disputasse haveria até o risco dessa vitória ser no primeiro turno Mas não disputando, com certeza vai haver um segundo turno E, na minha opinião, com certeza Haddad, o PT, vai estar nesse segundo turno Nessa coligação de PT e PCdoB, em 2018, eu disse o recado, gente Vocês que perguntaram aí, que afetaram o estado de mercado da minha vida Que saíram da fome Lula está de volta Lula é o candidato soberano dos pobres, dos pretos e da democracia O Banco 2018, Lula é o Lula 10 Muito bem, galera, esse mesmo tem que ser fácil, luta, dirigida para as pessoas Olha, pessoal, vamos passar para a gente, Matadinho Nessa um lutador, Matandoski, ganhador em queimados Candidado para deputado estadual Mas antes, lembrando a você, que você está chegando aqui Esse é o lado da campanha do Lula Nós temos hoje aqui na central do Brasil A presidente nacional do PT, senadora Gleis Rafa Que daqui a pouco vem aqui falar Para anunciar, pessoal, que agora o Lula está registrado A rede clube não queria que o Lula fosse cantar Mas o próprio pé foi para o Lula